Esse é o Ciferal City Max, montado no chassi Mercedes-Benz OF 1418. É o antigo 7166 que está indo embora aqui da empresa, né? Eles já fizeram o seu trabalho aqui por longos anos. E está aí, ó, tudo reformado para ir embora. Agora, foram um dos primeiros ônibus que chegaram aqui na empresa com gerenciamento eletrônico de combustível. Conforme dado com o Conama, né? E estou mostrando para vocês aqui a última imagem dele, né? Está indo embora aqui na empresa São Francisco. Esse barulho aí que vocês escutam é o vento, né? Está soprando bastante hoje aqui. OF 1418 OM904LA, né? A mesma referência para o motor Tudo reformado, pintado. OF 1418 O F porque é o motor dianteiro, né? É 14, 22 1418 A referência do chassi, né? Em peso bruto total é OF 1418 14 mil quilos e 180 cavalos Os vapor LIA, né? Porque tem turbo, compressor e pós-resfriador de ar de admissão que é o intercooler E tem 5 metros e 25 de entre-eixo, né? Que é o barra 5,2, né? Referente ao entre-eixo 5 5.25 de entre-eixo, né? Ou seja, 5 metros e 25 5 milímetros, né? É o Ciferal City Max Está indo embora aqui da impressão francês Como eu falei para vocês, totalmente reformado Antigo E estou fazendo aqui esse vídeo Um bom dia a todos que curtem o canal Os que curtem o canal, né? Vocês me desculpem aí a pressa, né? Que eu estou indo trabalhar E aproveitei que ele está pronto aqui, né? Para fazer esse vídeo Qualquer coisa vocês vejam lá na descrição do vídeo Que eu vou deixar por escrito, né? As informações corretas Desse modelo Qualquer coisa deixa lá o comentário, né? As críticas Que eu tento responder Da melhor maneira possível Ele foi retirado todo o sistema elétrico Aqui de Catraca, né? Aí está o vão livre Está rendendo o vão livre Totalmente reformado E tem um pneu de estepe Ciferal City Max Antigo 7166 Como eu falei Vou mostrar a plaqueta aqui, ó Modelo de fabricação Ano de fabricação 2006 OF 1418-52 Olha lá novamente, né? OF que é motor dianteiro 14 mil quilos De peso bruto total 180 cavalos E 5 metros e 25 de entre-eixos Pesando no total 14 mil quilos Com 5 mil quilos No eixo dianteiro E 9 mil quilos No eixo traseiro Somando um total De 14 mil quilos Como vocês podem ver aí Direto na plaqueta, né? O painel está totalmente intacto Obrigado pela atenção de todos Câmbio de Seis velocidades à frente, né? Em uma ré Ciferal City Max Ano de modelo 2006 De R forrós de Dízio Dez 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 parlé Do tek Dez Obrigado.